Bem que eu tentei me aproximar pra te dizer Eu sei não foi assim, o tempo passava e mesmo perto estava tão distante Não sei se sabe, penso tanto em você Não sei se sabe, é a mais linda que os meus olhos já puderam ver A nossa despedida eu vou levar comigo Sem o seu sorriso vai ser um castigo Mas quem sabe o dia a gente volte a se encontrar No meu coração vou te levar comigo Com você por perto, eu tô no paraíso Toda madrugada vou por você chamar Não sei se sabe, penso tanto em você Não sei se sabe, é a mais linda que os meus olhos já puderam ver A nossa despedida eu vou levar comigo Sem o seu sorriso vai ser um castigo Mas quem sabe o dia a gente volte a se encontrar No meu coração vou te levar comigo Com você por perto, eu tô no paraíso Toda madrugada vou por você chamar A nossa despedida eu vou levar comigo A nossa despedida eu vou levar comigo Sem o seu sorriso vai ser um castigo Mas quem sabe o dia a gente volte a se encontrar No meu coração vou te levar comigo Toda madrugada vou por você chamar Bem que eu tentei me aproximar pra te dizer